Sinto muito te dizer que eu não te amo mais Tô olhando para frente, o que era nós ficou pra trás Já lavei a roupa suja entre eu e o coração Com você, assim você conheço mais a solidão Você foi um mistério que eu tentei desindar Se esse amor foi só poeira, a chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas, eu nem sei o que é pior Se o perdão foi passageiro, a dor será amanhã Tô indo embora, não me peça pra voltar porque eu já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem e você foi meu mal Tô indo embora, quero te amar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer, me liga Beijo e tchau